Pare de pregar o Evangelho. Esse é o título da mensagem que vamos estudar juntos hoje. Quando Deus faz o seu último apelo à humanidade para que saiam do meio de Babilônia, para que abandonem o culto falso, a falsa adoração, é nos dito que a Terra foi iluminada com algo. Veja, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a Terra foi iluminada com a sua glória. E isso nos leva a perguntar, o que é a glória de Deus? Ou quem é a glória de Deus? Veja em Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. E agora, como é que a Terra vai ser iluminada com a glória de Deus, sendo que a glória de Deus é o próprio Jesus? Será que Ele vai andar conosco aqui, como já veio em sua primeira vinda e andou entre nós? Será que é isso que se refere? O que é que eu e você temos a ver com estas coisas? Veja só. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui claramente diz que eu e você também podemos glorificar a Deus, se dermos muito fruto. E que fruto é este? Alguns dizem que dar fruto é dar muito estudo bíblico e batizar muitas pessoas. Sabe, é verdade que Jesus nos mandou fazer discípulos, mas o que é preciso para ser um discípulo? Nós lemos juntos aqui, dar muito fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Por que contra estas coisas não há lei? Bom, a gente pode fazer uma análise aqui disso. Por exemplo, fazer exercício é bom? Fazer exercício é muito bom, mas fazer exercício demais, aí já não é bom. Estudar. Estudar é muito bom e precisamos estudar. Agora, estudar demais também não é bom. Comer mel é ótimo, faz bem para a saúde, mas e comer mel demais? E dormir, trabalhar, tomar sol. Tomar sol é muito bom, faz bem para a saúde, para a nossa saúde devemos tomar sol. Mas e tomar sol demais? Você percebe que nestas coisas todas há uma lei, há um limite? Agora, contra o fruto do Espírito não há lei. Não existe tal coisa de dizer assim, não, isso é amor demais, isso é alegria demais, isso é paz demais. Não existe tal coisa como essa. Contra estas coisas não há lei. Você pode ter cada vez mais amor, cada vez mais temperança, cada vez mais fé, mais mansidão, cada vez mais do próprio Jesus. É isso que está nos dizendo aqui. Você está orando pelo Espírito Santo? Porque isso é o fruto do Espírito. E você está orando pelo Espírito Santo? E o que é que você acha que vai acontecer quando ele for derramado? Sabia que muitos estão orando pelo Espírito na esperança de que ele venha como se fosse um entusiasmo espiritual que as pessoas até agora não tiveram? E aí vão dar poder para eles fazerem, quer dizer, se antes eles não gostavam muito de orar, agora com o derramamento do Espírito as pessoas vão orar muito. Se antes não gostavam de estudar a Bíblia, contavam mentiras, falavam mal uns dos outros, quando o Espírito Santo for derramado na chuva seródia, aí todas essas coisas serão sanadas. E aí eles vão ter poder para fazer obras maravilhosas, fazerem sinais, ressuscitar mortos e as pessoas vão se maravilhar com tantos milagres. Mas, quando as orações são atendidas e aí o Espírito vem para tratar com as pessoas, lembrando que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e então o Espírito Santo vem. E qual é a primeira coisa que ele faz quando ele vem? Ele te convence do seu pecado, ele convence quem você é, na forma de algum tipo de repreensão, talvez, alguém vem e te fala alguma coisa, porque o Espírito Santo se utiliza de nós, uns dos outros. E então quando o Espírito Santo vem e começa a trabalhar com essas pessoas, as pessoas se ofendem. Muitas vezes elas não gostam da forma como a repreensão vem, ou não gostam do instrumento, do canal que o Espírito Santo utiliza. Acham que a situação fere a sua autoestima e muitas vezes eles prontamente fecham os ouvidos a toda a mensagem e se recusam a aceitar qualquer coisa que venha de tal fonte. Mas ao fazer isso, eles estão apenas rejeitando e anulando o Espírito Santo, anulando as suas próprias orações. Então é assim, pede pelo Espírito Santo, mas quando ele vem, não aceitam a sua obra, porque a primeira coisa que ele faz é te convencer do seu pecado e de quem você é. Então ora pelo Espírito Santo, mas rejeita a forma dele agir. E no entanto, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 1, 23 o seguinte, veja só. Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Se você não atende a repreensão, não importa de quem venha, como será derramado copiosamente o Espírito Santo sobre você? E a quem o Espírito conseguirá guiar? Veja em Salmos, Salmos 25, no verso 9. A quem o Espírito guiará? Salmo 25, verso 9. Então não se esqueça, o Espírito Santo é sempre o professor da justiça. Ele nos convence do pecado para poder nos convencer da justiça. É justo ter um Espírito manso e humilde como Jesus, não é verdade? E esse é o poder da chuva ser hoje, é o poder do Espírito. A vida de Jesus Cristo em mim e em você. Mas é a vida de Jesus Cristo na alma, é o ativo princípio do amor comunicado pelo Espírito Santo, que unicamente podem tornar a alma frutífera para as boas obras. A vida de Cristo em vós produz os mesmos frutos que nele. Vivendo em Cristo, aderindo a ele, por ele sustentados e dele tirando a nutrição, dareis frutos segundo a sua semelhança. Sabe, nós podemos encontrar muitas evidências nos testemunhos de que o responsável por atrasar a pregação do Evangelho como uma mensagem do alto clamor ao mundo inteiro, é justamente por não lidarmos muito bem com essa mensagem que ensina que nós podemos e devemos viver como Jesus viveu e dar muito fruto em qualquer circunstância e constantemente, e reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. Porque a Bíblia nos diz, e este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que traz o fim sobre nós é pregar este Evangelho, mas somente vivendo este Evangelho plenamente. Precisa ser pregado em testemunho, por quem vive, por quem foi transformado de verdade, por quem é manso e humilde como Jesus, por quem não se irrita, por quem não fica ressentido, por quem tudo suporta, por quem não suspeita o mal, por quem vive a vida que Jesus viveu. E infelizmente, muitos têm identificado essa mensagem como uma ilusão, como perfeccionismo, talvez como fanatismo ou até como hipocrisia. E tratar a preciosa mensagem dessa forma, agora exige de nós arrependimento, antes que a chuva ser hoje, antes que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e ser derramado em sua plenitude. Então, eu e você, nós podemos dar o fruto do Espírito. Mas espera um pouco. Quem é amor? Em quem nós encontramos a alegria? Quem é o único que tem a paz para nos dar? Quem é longânimo, benigno, bom? De quem vem a fé, a mansidão? Quem é que tem sabedoria para saber o equilíbrio e a temperança? Uau! Nós acabamos de descrever o próprio caráter de Jesus. E a Bíblia nos diz que Deus quer ver esse caráter em mim e em você. Dar glória a Deus é revelar seu caráter em nosso próprio. Podemos ter o caráter de Deus em nós, ser como Jesus, não separados dEle, mas em íntima ligação com Ele. E a Bíblia descreve essa íntima ligação na figura de um galho ligado a uma videira. Vocês se lembram disso? Nada podemos fazer sem Jesus Cristo. É Ele quem nos capacita. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele a tira ou corta. O que significa isso? O que quer dizer Ele tira e corta? É lançado fora, Ele descarta, se livra, não é mesmo? Veja duas palavrinhas no verso 2. Em mim. Como é que Deus vai lançar fora aquele que está nele? Agora leia o verso 6. Você percebe? Aquele que não permanece em Jesus, esse é lançado fora. Já aquele que permanece em Jesus, ele faz algo diferente de lançar fora, de arrancar. Veja só. Corta. O que quer dizer? Eu procurei ali no dicionário grego o significado da palavra. A palavra em grego, então, é esse airei, airo. E o que quer dizer? Erguer, elevar, levantar. Erguer do chão, pegar. Levantar para o alto. Elevar, atrair. Erguer junto de si e carregar aquilo que foi erguido. Suportar. Agora, olha só. O airei em inglês. Build him back up. Então, olha só o que significa. Fazer com que a pessoa se desenvolva ou avance para um estágio desejável. Fazer alguém crescer ou ficar mais forte. Preparar alguém para alguma coisa. Trazer a pessoa a um estado de mente em que seja capacitada a aceitar alguma informação. Veja que esse tipo de cortar é muito diferente de lançar fora. Ou seja, ele quer nos ajudar a levantar, nos proporcionar a oportunidade de ser refeito, de ser reconstruído. Ou aquele hino que a gente canta, quebra para fazer de novo, sabe? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Mas esse é um processo que pode doer um pouco. Não vai ser assim tão agradável. Mas é necessário. Alguns são mais dóceis e aprendem com medidas mais brandas. Alguns outros somente sob duras penas. Mas o importante é a gente entender que o propósito de Deus é sempre nos ajudar a levantar. Mas como é que nós vamos aceitar a ajuda de Deus se a gente nem acha que está caído? Você percebe como que eu preciso ver primeiro a minha condição, o meu pecado, para que eu aceite a ajuda de Deus? Eu preciso me ver com os óculos da fé. Quem eu sou me convence do pecado. E quem eu posso ser, pela graça de Cristo, me convence e faz brotar em mim a justiça. Para que eu tenha alguma chance de me arrepender e possa então dar frutos em abundância. Porque nisto é glorificado o Pai. Em que nós, eu e você, demos muito fruto. Por isso que Ele olha para nós. Para a nossa situação, para a nossa condição. E Ele sente compaixão. Não há fruto. Não amadurecemos ainda. Como é que Ele vai poder vir colher se nós ainda estamos verdes? Olhe para essa imagem. Será que você ou eu, nós iríamos até uma videira, uma plantação ali, uma vinha. E nós colheríamos um cacho de uva onde não há um cacho. Há somente a promessa, mas ainda não há o fruto. Então veja, note isso. A imagem é clara. Jesus nos ensina por suas parábolas muitas coisas profundas. Ele só pode vir colher aquilo que está maduro. E Cristo vê aquilo que o homem não vê. Ele vê os pecados. Que se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cada dia que você permanece em pecado, você está nas fileiras de Satanás. E se você adoecer e morrer sem arrependimento, estará perdido. Um pecado sem arrependimento é suficiente para fechar os portões do céu contra você. Foi porque o homem não pôde ser salvo com uma mancha de pecado sobre ele, que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Nossa única segurança, sua e minha, é vir a Cristo e cessar de pecar neste exato momento. A doce voz da misericórdia está soando em seus ouvidos. Hoje. Mas quem pode dizer se soará amanhã? Sabe, não pode haver uma manifestação maior, mais poderosa do amor da parte de Deus, neste momento da nossa história, do que apontar os nossos pecados, nos mostrar quem nós somos. Porque é o pecado que está impedindo que as bênçãos de Deus venham sobre nós. O pecado precisa ser removido antes que o Espírito Santo possa ser derramado em grande medida sobre nós. Porque, afinal de contas, o Espírito Santo é Deus. E como é que nós estamos pedindo que Deus habite em nós, em sua plenitude, se estamos agarrados aos nossos pecados? Sendo que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor e não suporta onde há pecado. Então, perceba, não importa quem você seja, onde você esteja, se você tem sido pastor por 20 anos, ou se você acabou de ser batizado, ou se você despertou para o primeiro sentimento de culpa agora. Pecado é pecado em toda parte. E é o pecado que precisa ser removido antes que Deus possa morar no nosso coração e controlar a nossa mente, a nossa boca, por exemplo. Porque já nos foi dito repetidamente que Cristo não tolerará o pecado. Ele não pode fazer isso e nunca fará. O caráter e a mente de Cristo devem ser desenvolvidos em nós, em mim, em você, antes de estarmos preparados para que ele habite em nós, em sua plenitude. Antes que nós possamos, por exemplo, viver com ele no céu. E Deus seja louvado, então, porque o Senhor Deus ainda está lidando conosco. Tão fiel e claramente ao apontar os nossos pecados e dizer, por exemplo, vocês como povo me dão ânsia de vômito. Se não crerem que eu posso tirar o pecado de vocês e que podem obter o meu caráter, a minha justiça, agora eu os vomitarei da minha boca. E como Deus faz, então, para nos cortar, para nos ajudar, para modificar a nossa forma de pensar, nos erguer, nos levar para a salvação, nos mostrar, então, que nós podemos dar fruto? Como é que ele faz isso? Esses galhos, né, que ainda não dão fruto, que somos eu e você, na esperança, então, de que produzam frutos em abundância, o que é que ele faz? Veja que o cortar é o mesmo que nos convencer do pecado e de quem nós somos. que, sem a ajuda de Deus, nós vamos continuar nessa vida de mornidão. E aí o Espírito nos convence que é possível brotar justiça no seu coração onde não há, porque tem um juízo acontecendo. Entende? Convence do pecado, de quem nós somos, da justiça, de quem eu e você podemos ser, pela graça de Cristo, porque tem um juízo acontecendo. E Deus usa repreensões para isso. Usa mensagens, às vezes, que são bem diretas, bem ao ponto, que deem uma chacoalhada na gente, sabe? Sabe, como denominação, nós dizemos que acreditamos na doutrina da justificação pela fé. Mas quantos de nós conhecemos o poder da mensagem na nossa vida? O que é a justificação pela fé? Veja, a mensagem do terceiro anjo e a justificação pela fé são a mesma coisa. Mas não é apenas uma verdade e uma mensagem. Mas é um convite a experimentar o poder do Espírito e ser cheio do Espírito constantemente. Então, quantos de nós já experimentamos o poder de ser mansos e humildes como Jesus? Pacientes, brandos, amáveis, dóceis e misericordiosos, mesmo em face de injustiças, de provocações, de inimigos e perseguições. Quantos de nós temos experimentado o novo nascimento? Porque teoria da verdade não vale nada sem o poder. E eu posso dizer-lhes que muitos têm experimentado tal poder. Existem enoques em nossos dias. Sabe, às vezes a gente consegue apresentar argumentos claríssimos sobre o sábado e outras doutrinas que nós temos e que são verdadeiras. Mas agora, com referência a conduzir pecadores a Jesus Cristo, a pregar a morte para o pecado, para o mundo, para o eu e uma conexão viva com o céu, nós não conseguimos. Primeiro porque nós mesmos não tivemos essa experiência. Às vezes a gente prega que precisa buscar, mas conseguir já é uma coisa diferente. Nós não cremos. E consequentemente nós não conseguimos então justamente isso, crer que isso seja possível. Como é que chegamos a esse ponto? Viver sem cair em tentação para corações que não experimentaram o poder de Deus e para ouvidos que são incrédulos soa como uma coisa absurda, como uma heresia, um fanatismo muito grande. Se nós continuarmos com esse pensamento, jamais experimentaremos ou pregaremos a verdade para este tempo, a menos que nos convertamos. A justificação pela fé não é uma teoria, mas é uma experiência viva. E não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Nunca foi e nunca será. As vestes brancas de Jesus não encobrem o seu mau humor. Não, não. Não encobrem o seu mau temperamento. Não encobrem a sua tendência de ficar irritado. Não encobrem o seu espírito impetuoso, a sua intolerância. Não encobrem a sua falta de cortesia. Não encobrem a sua desobediência. O seu amor pelas coisas do mundo. Nem pecado algum. Nós sabemos que o que confessa e deixa, esse encontrará misericórdia. E eu queria falar um pouco sobre as vestes brancas, sobre a veste de justiça. Porque essa veste branca simboliza exatamente a justiça de Cristo. E Cristo é Deus. Portanto, estar trajado com as vestes brancas é estar trajado da justiça de Deus. É estar trajado vestido de Jesus. E o que é justiça? Veja que justiça é justamente fazer o que é justo. A Bíblia diz assim, todos os teus mandamentos são justiça. E o que os mandamentos nos dizem? Eles dizem assim, olha, não faça isso. Não faça isso. Faça tal coisa. Veja, os mandamentos, eles exigem execução, realização, obediência. E requer de nós, que nós os pratiquemos, os preceitos, que nós cumpramos tudo ali o que está expresso em palavras. Não é mesmo? Não é isso que o mandamento requer? Agora, o pecado é sempre uma ação. E não pense você que pensar não é uma ação. Ou que cobiçar não seja uma ação. Ou que odiar não seja uma ação. Lembra que está escrito? Quem cobiçar as coisas do seu próximo, você se lembra disso? Como Jesus entendia a lei? Como Jesus lia a lei? Se você odiar o seu irmão, você já o assassinou. Se você olhar para um outro com olhos impuros, já adulterou. Veja que os dez mandamentos, eles alcançam sim a nossa mente, as nossas intenções e os nossos motivos. Veja o pecado de Davi ao olhar para Bate-seba. O que ele deveria ter feito? Mas será que era possível ele ter vencido essa tentação? E nós temos um contraponto na própria Bíblia. Nós temos a história de José. Então veja, se Davi tivesse seguido os conselhos bíblicos, ao olhar aquela mulher, desviar os olhos para não fixar em nenhuma outra mulher, ele teria vencido pelo poder de Deus. Então o que nós estamos dizendo, em resumo, é que justiça é fazer o que é certo, o que é justo. Pensar o que é justo, sentir o que é justo, mas justo aos olhos de Deus. Em outras palavras mais claras, justiça é fazer o que Jesus fez. É pensar como ele pensou, é sentir o que ele sentiu, é viver como ele viveu. Isso está muito claro. Qualquer coisa que não seja isso, não é justiça de acordo com Deus. Trajar as vestes de justiça é estar vestido de Jesus. E Jesus não pecou. E o Pai vê a Jesus e não a nós. Esse é o nosso chamado, conforme a palavra diz. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que se gás as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao Seu. Nossa vontade emerge em Sua vontade. Nosso Espírito torna-se um com o Seu Espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos Sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de Sua justiça. Veja, a primeira obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Se não dissermos sim quando o Espírito nos convence do pecado, Ele não poderá nos convencer da justiça. Ou seja, quem não entende que pecado é transgressão da lei, também não entende que justiça aos olhos de Deus é guardar toda a lei conforme Jesus a guardou. E como é que nós vamos sair proclamando a mensagem da justiça de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, se Ele não tirou o pecado de mim? Sabe, quando Jesus veio a essa terra, o Seu próprio povo não o recebeu. Os líderes da época ficaram extremamente ofendidos com as coisas que Ele fazia, com o que Ele falava. Sabe, eles desejavam a vinda do Messias, oravam pelo Messias, pela vinda dEle. Mas por quê? Porque eles queriam a glória da nação, queriam ser exaltados entre os povos. Mas Jesus veio fazer algo infinitamente maior, que envolvia a humilhação de todo orgulho. Por isso eles o rejeitaram. E o mesmo está acontecendo entre nós, hoje, ao Espírito Santo descer e tentar trabalhar conosco. Ele traz poder e bênção, traz a plenitude divina, mas Ele não tolera o pecado, Ele não tolera o eu, a carne, o orgulho, os desejos. Por isso, muitos ficam estranhando a obra do Espírito Santo e rejeitam a coisa toda. Eles esperam, sim, ter muito poder, fazer muitos milagres, sair pregando com ousadia, falando aí na frente de juízes e de pessoas importantes. Mas não conseguem entender que o poder, em primeiro lugar, é para fazer com que aconteça a morte do eu. A morte para o eu, para o pecado e para o mundo, para os vícios, para tudo que é carnal. E assim muitos rejeitam, mesmo que ao mesmo tempo estejam orando, implorando, Ah, Senhor, nos conceda o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito sobre nós. Aqueles que odeiam ser reprovados pelos seus pecados, odeiam o Espírito Santo, pois é Ele quem nos convence do pecado e quer nos ensinar toda a justiça. Qual é uma das maiores mentiras de Satanás? O que? Justiça em você? Viver como Jesus viveu? Imagina, você tem uma natureza caída. É impossível obedecer a lei de Deus. A lei é muito rígida e Deus é muito misericordioso. Ele não vai levar tudo em conta também. Ele vai ter que ignorar, sabe aquelas areazinhas da sua vida que não tem jeito? Não tem jeito. Você não é Jesus. Você não vive como Ele. Por isso, eu percebo que a nossa missão é, em primeiro lugar, aprender a ter Cristo em nós. Aprender a permanecer em Jesus. É estar preparados para receber o selo de Deus, o caráter dEle sobre nós. Estar conectados com Jesus o tempo todo, de tal forma que nada nos mova, nada nos separe dEle. E vocês já leram sobre o que é o selo de Deus no Espírito de profecia, não é mesmo? É estar tão firmado na verdade, que nada, nada seja capaz de movê-Lo mais. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. O selo de Deus é você estar ligado a Jesus de uma maneira que nada o separe dEle. Nenhuma luta, nenhuma aprovação, nenhuma provocação, nenhuma tentação, afronta, nada. Todo o poder das trevas não prevalece mais sobre você, porque não é mais você quem vive, mas é Cristo. E toda vez que Jesus entra em embate contra as trevas, quem vem a si? É sempre Jesus. Então você mostra não mais o que você é, a sua natureza, ah, mas eu herdei isso dos meus pais, eu sou desse jeito mesmo. Não, você não mostra mais nada disso, mas você mostra o caráter de Deus, fruto em abundância, que é o caráter de Deus. Um caráter que subsista mesmo quando o mundo todo estiver caindo, mesmo sob os ataques ferozes das hostes do mal, mesmo sob as mais fortes tentações e circunstâncias desfavoráveis. Eu creio que foi por isso que Deus nos chamou à existência, como adventistas do sétimo dia. E a mensagem de 1888 tem muito a nos dizer sobre isso. E essa é uma das razões pelas quais a mensagem de 1888 é desprezada até hoje. E é por isso que nós estamos aqui ainda, mais de 130 anos depois que essa mensagem preciosa foi dada, a mensagem da justificação pela fé. Essa mensagem fala justamente sobre nascer de novo, sobre ser uma pessoa completamente transformada. Essa mensagem fala da morte do eu, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E precisamos entender que a nossa missão é refletir completamente o caráter de Jesus, para aí então ganhar almas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Note a sequência dessas coisas. E não, ele não pode levar uma alma sequer que tenha uma mancha, uma mácula. Nós já estamos aqui neste mundo tempo demais, meus amigos. Estamos aqui nesta terra cem anos a mais do tempo que Deus planejou originalmente. E nós temos o costume de apresentar mil e um motivos para isso estar acontecendo. Porque tem que haver alguma explicação do porquê está demorando tanto. Nós vamos continuar aqui por quanto tempo mais? Até que a obra esteja concluída. Nós sabemos disso. Mas a gente não está entendendo que a obra que precisa ser concluída é a obra dos nossos corações. E nós precisamos então receber o selo de Deus. Apocalipse 7, 1 a 3 é muito claro. Os anjos são instruídos a reter os ventos, segurar os ventos, até que o povo de Deus seja selado nas testas. Esse é o seu chamado e o meu. É o chamado da Igreja Adventista do sétimo dia. Meus queridos, quando isso acontecer, quando entendemos isso, nós vamos para casa. Enquanto isso não acontece, nós ficamos aqui conjecturando por que será que Jesus ainda não veio. Mas está na hora de resplandecer. Está na hora de ser cristão de verdade. Essa é a mensagem. Essa é a nossa missão. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Não é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Você se sente bem com a sua situação em particular? Você está satisfeito? Você sente que precisa mais de Cristo? Mais do Espírito Santo? Mais amor? Mais oração? Mais zelo? Ou já está bom? Você se sente bem com a situação da Igreja Adventista do sétimo dia como um povo? Ou você percebe que nós podemos ter mais poder, mais zelo, mais fé, mais amor, mais obediência, mais consagração, mais evangelismo puro e verdadeiro? Damos graças a Deus por existirem pessoas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem. O ouro da fé e amor, as vestes brancas da justiça de Cristo, o colírio do discernimento espiritual. O que Jesus está esperando para voltar? Fruto. Fruto no seu povo. E como ele faz para nós darmos fruto e fruto em abundância? Nos corta, nos limpa. Ele quer nos purificar. Tirar de nós todo o pecado e todo o eu, todo o amor ao mundo e qualquer coisa que nos afaste de Deus. E para isso, ele repreende, castiga, santifica, purifica para que ainda possamos dar mais e mais fruto. Não tenha medo de reconhecer a nossa condição de apostasia. Isso não é negar a fé. Reconhecer é o primeiro passo para receber a cura. Mas sabe, você pode achar um pouco humilhante reconhecer isso. tanto como indivíduo, quanto como igreja. Que temos andado longe dos caminhos do Senhor e que precisamos de arrependimento. A nossa música não tem sido nos moldes do céu, por exemplo, como é nosso privilégio ter. A vestimenta, muitas vezes, não traz honras e glórias a Deus, mas a nós próprios. E se falarmos da reforma da saúde? Sabe, quão mais avançados nós já deveríamos estar como povo. Mas muitos manifestam o mesmo espírito que antigamente povo e líderes manifestaram contra Estevão, contra Josué, contra Caleb. Mas nós precisamos desesperadamente reconhecer a nossa condição diante de Deus e uns diante dos outros. Carol, João, Maria, José, Joana, Pedro, jovens, adultos, líderes, pastores. Não façamos da reação religião de Jesus algo parecido com um clube de prazeres e divertimentos. A religião de Jesus muda tudo, simplesmente, completamente tudo. Cristianismo. Quantos há que não sabem o que é ele? Não é algo posto no exterior. É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estar usando as vestes da justiça de Cristo. E o que significa usar as vestes da justiça de Cristo? Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Falo claramente. Não creio que isto desanime um verdadeiro cristão. E não quero que nenhum de vocês chegue ao tempo de angústia sem uma bem fundamentada esperança em seu Redentor. Decidam conhecer o pior aspecto de seu caso. Certifiquem-se de que tenham uma herança no alto. Tratem sinceramente como o próprio coração. Lembrem-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Como hão de saber que estão aceitos por Deus? Estudem com oração a sua palavra. Não a deixem de lado por nenhum outro livro. Este livro convence do pecado, revela plenamente o caminho da salvação. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o meu desejo e a minha oração para você. Amém. 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 van Obrigado.